professores, estamos todos na sala de aula essa é a única sala de aula nos preparativos a primeira coisa que você não pode esquecer é a cerveja hora a hora Mário, você poderia por favor, então, colocar o videozinho do casal como ponto de partida para o pessoal ter um visual e a gente vai começar a apresentar algumas peculiaridades o interessante é o seguinte nós temos duas situações distintas, o ponto de partida era a coloração, mas tem algo a mais do que a coloração para a gente também aproveitar para observar é só o casal por enquanto bom, então, duas coisas a serem consideradas o primeiro o aspecto de morfologia o segundo o aspecto de coloração não que a ordem tenha mais ou menos importância são duas coisas distintas considerando como ponto de partida a morfologia o macho apresenta uma qualidade dez vezes superior à fêmea correto? observem que o macho tem uma cauda de quatro lóbulos e a fêmea tem de três bom morfologicamente falando o macho é muito superior como eu disse mas a fêmea que eu tinha era essa então quando a gente está trabalhando nos cruzamentos se você tem o ideal ótimo agora se você não tem como diz no ditado popular quem não tem cão ninguém completou caça com gato não caça como gato sozinho caça com gato caça com gato é molecaz é molecaz pode não perder o costume gato caça sozinho então é o que você tem que você vai usar tudo depende dos recursos disponíveis bom então essa era a fêmea que eu tinha mais próxima para a característica isso considerando em termos morfológicos agora se nós observarmos em termos de coloração a fêmea ela é muito mais chocolate do que o macho o macho é muito escuro você vê bem o chocolate no macho na cauda enquanto na fêmea você vê na cauda e em boa parte do corpo a região da cabeça dela é que é mais escura perceberam isso? observem que a fêmea da metade do corpo para trás é mais chocolate do que o macho a parte anterior do corpo dela é mais escura e o macho tem o corpo todo escuro percebem isso aí na coloração? aham ok então isso daí significa que nenhum dos dois é chocolate puro eles tem genes de chocolate ela tem mais genes de chocolate do que o macho como a característica chocolate é determinada por quatro pares de genes ou seja oito genes que na realidade sendo o bicho tetraploide isso dobra significa que o macho tem um conjunto de genes de chocolate e a fêmea tem um conjunto de genes de chocolate bem maior do que o macho e isso considerando a questão da coloração observe que nós temos duas situações aí simultâneas uma é cor a outra é morfologia ok? bom então considerando esse ponto de partida esse cruzamento foi feito para fazer o que? obter mais chocolates esperando uma confluência de genes de chocolate e ao mesmo tempo melhorando a qualidade da cauda e a fêmea teria pouco a contribuir mas que o macho tem muito e curiosamente vocês vão ver depois nos filhotes no videozinho dos filhotes que tem filhotes com cauda maior em termos de abertura do que do macho porém com a cauda mais curta porque a fêmea tem cauda mais curta o macho tem cauda mais longa como tudo isso é herança poligênica esses videozinhos que nós vamos poder ver aí vão nos trazer uma série de informações para a gente poder analisar então Mário coloca o videozinho dos filhotes agora primeiro eu peço desculpa pela qualidade dos vídeos porque eu sou péssimo nesses novos recursos de tecnologia eu não transito bem nisso eu tenho muito que aprender ainda mas vocês viram ali nos filhotes que eu peguei dois de cada em termos de coloração a variabilidade de pigmentação então nós temos dois albinos são os dois mais clarinhos dois vermelhos três ali com cauda um dois mais chocolate e outro mais escuro que está aí no centro da imagem esse aqui não de baixo esse aqui esse é o mais escuro a cauda é mais escura o de cima apresenta um pouquinho de chocolate ah tá na cauda de cima ok ok bom o que nós temos aí na realidade quando houve essa desolva e que os bichinhos começaram a nascer eu fiquei com um nó na cabeça eu falei pô o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo bunjufas primeiro eu detectei uma filhotada albina beleza menos mal já tinha visto albinismo tem outra linha que eu tenho que tem albinismo foi uma surpresa para mim o albinismo aí nessa linha voltada para chocolate porque não tinha aparecido mas eu achei ótimo né eu tenho uma linha albina oriunda de chocolate beleza porque o que eu tinha de albino anteriormente eram de curô de nequim né os telescópios pretos então o surgimento de albinos na linha chocolate né achei ótimo beleza mas ao mesmo tempo eu vi que tinha chocolate e tinha aqueles alaranjados eles já nasceram dessa cor aí foi o nó e os de pigmentação aparentemente selvagem por que o nó na realidade o que nós temos em termos de coloração de químio algumas colorações só vão ser definidas após o processo de despigmentação né a perda da melanina que vai aparecer vermelho vermelho e branco né alaranjado ok mas aparecer alaranjado direto ao nascimento e isso eu nunca tinha visto e nunca tinha lido nada a respeito aí me deu uma inculcação e eu fiquei como diz elucubrando essa situação o que poderia ter acontecido e levei um tempo para poder como diz a ficha cair na cachola aqui de tentar entender o processo normalmente em químio aqueles peixinhos que já nascem com a cor definida são albino que nascem todos douradinhos podendo apresentar posteriormente pigmentação alaranjada vermelhada mas ao nascimento é tudo amarelinho e de olho vermelho é o abnino o seibum que nascem todos já seibum que é aquela cor cinza azulada os chocolates que nascem marronzinhos e os cálicos que apresentam uma pigmentação mais clara ao nascimento e as suas características de pigmentação vão finalizar à medida que eles forem crescendo e a expressão dos outros gêneros os demais nascem cinza para preto que é a cor selvagem e esses cinza para preto que tiverem gênero de despigmentação vão expressar suas colorações depois que os gêneros de despigmentação de melanina começarem a atuar ótimo então até então eu conhecia isso mas eu nunca tinha visto esses vermelhos nascer em vermelho de onde que veio isso e como ao nascimento e aí eu quero chamar atenção para um detalhe quando eu me deparei com os primeiros índios albinos eu os detectei porque eu tenho o hábito de à noite ir com uma lanterna olhar as bacias ver como é que está a questão da desova se houve uma boa fertilização se está eclodindo e tal e normalmente numa luminosidade mais intensa dependendo da coloração da bacia você não vê os albinos e como os albinos tem um problema visual sério que nós já conversamos isso uma área a respeito dos gupes a capacidade deles de predação por alimento fica comprometida e aí os peixes que não são albinos comem muito bem movimentam-se muito bem e com pouco tempo eles estão dobro do tamanho dos albinos e o canibalismo vem e eles comem os albinos tudo a gente nem viu que tem albinos ok então o ato de olhar a noite com uma lanterna é um grande facilitador e numa dessas que eu estava olhando deu um reflexozinho assim um brilho eu falei pô que tal com esse o que brilhou ali me chamou atenção peguei uma lupa aquela do Berlock Gomes ou Sherlock Gomes né aquela lupinha de mão aqui só de sacanagem no bom sentido viu essa daqui minorução é só para ler dicionário de candida essa fica aqui do lado do computador a dos peixes é grandona bom aí eu fui olhar pô tem um peixinho aqui cara brilhando refletindo luz aí o que eu fiz comecei a catar os bichinhos com a pipetinha né hoje eu fiz isso inclusive de uma desova que é um outro cruzamento que depois nós vamos falar a respeito separei a cambada toda albino dos não albinos exatamente então tudo novinho tem o que dois ou três dias que eles estão nadando e começaram a alimentar mas eu já separo no início para não ter essa competição e os albinos serem comprometidos então quando eu estava olhando essa desova que estava eclodindo eu detectei os laranjinhas eu até achei que a princípio fossem chocolate mas à medida que os bichinhos foram crescendo e colorindo eu vi que o chocolate era chocolate e aqueles laranjas eram laranjas não era chocolate olha que coisa curiosa e aí eu comecei a separar os bichinhos para ver o que ia dar e passei um bom tempo como diz elucubrando elucubrando pô mas que porcaria essa né cara o que aconteceu aqui nesse cruzamento porque no histórico desses peixes que eu tenho já tem um tempo eu nem sabia de albinismo nessa linhagem me apareceu pela primeira vez com uma surpresa agora esses laranjas eram uma interrogação uma incógnita enorme e aí comecei a tentar buscar na literatura ler olhar tal aí me caiu a ficha que eu voltei no artigo do Yamamoto né esse artigo que eu coloquei para vocês darem uma liga de albinismo porque existe um outro trabalho de um outro autor japonês chamado Kajishima só que ele descreveu essa questão do albinismo num livro de autoria do Yoshihichi Matsui que é o geneticista japonês mas eu não tive acesso a esse livro e ele descreve algo um pouco diferente do Yamamoto que na realidade o Yamamoto como vocês viram no artigo ele arrumou um grupinho desses lingos albinos para o Kajishima para eles trabalharem paralelamente então não tive acesso eu gostaria muito de ver o que o Kajishima descreveu nessa história bom mas no artigo do Yamamoto que é no que eu me baseei ele mostra que a pigmentação de melanina tem dois pares de genes envolvidos e ele usa como letra para identificação o M e o S quem leu o artigo viu isso daí e ele mostra que embora esses dois genes estejam responsáveis pelo controle da expressão da melanina de formação de melanócitos e cintos de melanina eles têm interação de um controlar em parte o outro ou seja um exerce influência sobre o outro que é a epistasia epistasia quando você tem os dois genes trabalhando no mesmo sentido eles se reforçam né mas quando tem um controlando em parte a expressão do outro aí você pode ter outros resultados e o curioso é que um dos genes ele modifica a expressão da formação dos melanócitos e cintos de melanina que é o gene S e ele retarda essa essa produção essa síntese enquanto que o M é dominante e atua direto o S ele faz com que essa expressão seja tardia seja demorada e ele chama atenção disso mostrando que alguns peixinhos ele chama de light de brilhoso né de luminoso que dá mais reflexo em função desse par de gene só que esse par de gene está sob controle do dominante que é o que determina a expressão da melanina até aí tudo bem beleza vamos nessa eu notei algumas desovas aqui esse essa situação assim de ter peixes que praticamente a gente não enxerga na hora de fazer a seleção né de ter umas miniaturas ali assim quase transparente esses seriam albinos não o albinismo o que mais chama atenção é que ele tem o olho totalmente despigmentado o olho é vermelho mas eu estou falando assim o que você está se referindo muito provavelmente são cálicos e principalmente met eles são pouco pigmentados mas o olho é escuro é não não dá nem para enxergar o olho só nas primeiras seleções assim parece um fiozinho não então eu tenho uma pergunta então que acho que complementa o que o Ederson está perguntando Mauro esse momento que você está falando que você que você viu essas diferenças é o que esse esquema do do artigo mostra não é exatamente isso que aqui você está vendo um pouco mais selvagem no normal isso no escuro o light você vai ver um pouquinho de melanóforos e no albino você não tem melanóforo nenhum e o olho porque aqui essa é a grande diferença e uma coisa que o artigo sempre cita também é a presença de melanóforos no saco vitelino também nos não albinos sim sim exatamente e observa o detalhe que o autor chama a atenção que nesses exemplares aí do meio o processo de formação de melanina e do surgimento dos melanócitos ele é mais lento ele é mais demorado mas a médio prazo ele ocorre ok e nesse caso essas larvinhas que nascem assim eles não tem o olho vermelho que é o que diferencia dos albinos embaixo que o olho é vermelhinho ok peguei aquela imagem lá do artigo coloquei aqui beleza beleza bom então o ponto de partida é o olho pra ver o albinismo eu vejo isso com tranquilidade né quando as larvinhas já eclodiram estão deitadinhas ainda não estão nadando na realidade eu vejo isso antes no desenvolvimento embrionário por que durante o desenvolvimento embrionário os melanóforos os melanócitos né já estão sendo formados então você vê os dois pontinhos do olho quando você olha o ovo ainda em formação com o embrião você já vê o olho pretinho que é isso aqui que não são albinos já tem pigmentação do olho e os albinos eles não pigmentam o olho em momento nenhum os laitos demoram um tempinho pra começar a pigmentar antes de haver eclosão eu já estou acompanhando observando a noite com lanterna e lupa né se vai ter algum albino ali ou não depois dessa ocorrência nessa linha de chocolate e eu fiquei como disse fissurado pra ver o que mais vai acontecer nessa porcaria toda aí quais são as surpresas que podem surgir pra gente até aí tudo bem né então separei os bichinhos né detectei essas quatro diferenças de pigmentação já ao nascimento e agora que eles estão maiorzinho vocês podem detectar Mário por favor volta o vídeo dos filhotes mais uma vez bom observem que tem dois laranjas quatro escuros e dois albinos esses mais escuros se vocês olharem pela cauda tem cauda mais amarronzada e tem cauda mais escura tá claro isso? ok? esse aqui tá mais escuro esses aqui tão mais avermelhados esses três né é os dois da esquerda são mais alaranjados do que o da direita e o que tá mais embaixo no meio a cauda é escura ok? sim o tamanho tem esses peixes? oi? que tamanho eles estão aí? eles estão mais ou menos com uns dois centímetros com cauda e tudo isso com cauda bom o que que nós nós temos aí nós temos aí então de concreto não vamos fazer nenhuma obra de engenharia dando concreto mas enfim esse peixinho do centro que é mais escuro ele deve ter algum gene de chocolate mas ele tem uma predominância de gene pra black lembrem que o pai era bem escuro e apresentava um pouco de chocolate na cauda em função da transparência eu tomei o cuidado de colocar todos eles em vasilha branca pra destacar essa coloração então esse bichinho é aquele que pode ter quase a totalidade de genes voltado pra black ou ter um ou outro gene de chocolate os outros três considerando os dois da esquerda e o da direita os da esquerda tem mais genes de chocolate do que o da direita porque ele tem mais pigmentação chocolate na cauda do que o da direita que é o caso dos pais que a mãe tem mais genes de chocolate embora ela não tenha todos e aí que é interessante que o somatório dos genes vão fazendo a expressão e embora o chocolate seja um gene recessivo quando ele tem a maioria ele consegue expressar uma certa intensidade de chocolate provavelmente ela deva ter um gene ou outro de black que nessa interação ela está conseguindo expressar um certo grau de coloração de chocolate enquanto que o macho é predominantemente o corpo black e um pouquinho de expressão de chocolate na cauda então da filhotada que nasceu nasceu um monte de peixes escuros como eles são novinhos ainda estão pigmentando nasceram alguns chocolates foram poucos chocolates que observa sendo o chocolate quatro pares de genes que são oito e isso dobra viram dezesseis a chance de haver a confluência de dezesseis genes recessivos é baixa é um para duzentos e sessenta e três quando você cruza um chocolate com um não chocolate em F1 nasce tudo e não chocolate em F2 é um para duzentos e sessenta e três um chocolate para duzentos e sessenta e três não chocolates é a confluência dos genes mas aí vieram os danados dos laranjinhas e eles têm um tom diferente dos vermelhos metálicos e ainda os albinos bom albino albino beleza tal tá aí mas e os danados dos laranjas aí que vem a situação como essa linha é chocolate ou tem os genes de chocolate a característica do chocolate tem uma diferença em relação aos outros cultos primeiro é uma característica recessiva mas a expressão do chocolate de acordo com o trabalho do Yoshihichi Matsui que eu já mandei anteriormente né onde tem os azuis o Seibun e os Chakin que é o chocolate a expressão do chocolate eles tem uma um aumento do número de melanócito como tem um aumento do número de xantóforo ok e ainda por cima tem modificação na estrutura do melanócito na organização celular para a distribuição dos das vesículas de melanina isso é bem caracterizado já está bem definido no trabalho do Xan Shen tem inclusive imagem microscópica né dessas características de imagem feita a partir de escamas destacadas do peixe aí eu fiquei aqui como diz coçando né a cabeça do véio aqui vamos entender esse treco né aí me veio a sacada como existe essa questão da epistasia de um gene controlando a expressão de outro se ocorre uma interferência na expressão do gene de melanina como esse peixe ele tem um aumento o chocolate tem um aumento de melanócito e também das células pigmentares vermelhas se há um controle uma limitação da expressão de melanina o vermelho vai ficar muito mais acentuado não significa que ele não tenha nenhum melanócito mas o vermelho é que está predominando e ao nascimento eles já nascem dessa forma essa foi a conclusão que eu cheguei até o momento aí eu estou esperando esses bichos crescerem que eu quero cruzar entre eles para poder ver posteriormente o que que vai dar e aí sim eu tenho uma confirmação geral dessa minha suposição do processo e é interessante chamar a atenção quem leu o artigo do Yamamoto ele relata que os albinos que ele usou eram albinos mas de corpo de cor vermelha vocês perceberam isso? que a cor vermelha depende do albinismo ele pode ser dourado quando ele tem pouco pigmento vermelho ele pode ser vermelho quando tem muitas células pigmentares vermelhas e quando não tem nenhuma pigmentação vermelha ele fica branco mas de olho vermelho se você cruzar por exemplo o ceibum com albinos na primeira geração F1 normal na segunda geração aqueles peixes que seriam ceibum e também albinos eles nascem totalmente brancos e de olho vermelho ok? nós estamos falando de combinações gênicas então nesse contexto a minha expectativa agora que é eu vou ter que esperar a próxima temporada porque esses peixes estão novinhos isso aí vai ser ano que vem quando esses bichinhos cruzarem entre si eu tirar albinos vermelhos que vai ser uma coisa nova que eu não tenho porque eu já consegui antes em cruzamento cálico albino isso eu já tenho que foi cruzamento que eu fiz no passado mas eu não tenho albino vermelho então essa é a minha expectativa estou esperando agora os bichinhos crescerem para reproduzir então nós temos um processo de epistasia no controle da expressão de melanina que impede está limitando a expressão da melanina mas por outro lado nos outros genes em função do chocolate você tem uma acentuada expressão de pigmentos vermelhos aí saíram esses bichinhos desse jeito essa é a minha suspeição a minha ideia desse processo todo e isso em função de serem o que? chocolate se não fosse chocolate isso não teria acontecido o Mauro veja se eu entendi bem lá no artigo eu entendi no artigo que uma das uma das funções uma das uma das utilidades de se fazer essa essa identificação precoce seja nas embriões ou nas larvas de quais são os escuros e quais são os claros é porque depois de algum tempo fenotipicamente eles vão ficar muito parecidos então essa é a forma de você identificar os heterozigotos precocemente depois você não vai conseguir fazer isso mais é isso mesmo teoricamente sim teoricamente sim mas o que está acontecendo nesse caso aí é que esses vermelhinhos não estão pigmentando a melanina ou poderão ter pouquíssima melanina tem mais uma conjugação nessa história que já ultrapassa o artigo do Yamamoto é essa a minha curiosidade porque teoricamente se houvesse assim uma demora na expressão pelo gen hipostático de expressão de melanina mais cedo ou mais tarde esses beijinhos teriam que ir escurecendo correto? só demora mas não está acontecendo eles continuam vermelhinhos então tem mais alguma coisa nessa história aí que ainda não está muito clara por exemplo uma coisa que eu já detectei até conversei há um tempo atrás com o Fuji não sei se vocês já viram isso de você ter peixes por exemplo vermelho e branco e com o passar do tempo eles ficam brancos já viram isso alguma vez? eu já um dos rioquins aqui ele era vermelhinho e ele vem ele foi ficando manchado e ele só vem clareando pois é eu suspeito que nessas interações gênicas o gen de despigmentação de melanina possa ter se associado com o gen de coloração de vermelho então se ele começa a inibir as cintas de pigmento vermelho o vermelho vai desaparecer e isso é suspeição eu nunca não achei nenhum artigo nesse sentido então esta é uma possibilidade por exemplo ocorre com uma certa frequência nos tanchou naqueles oranda red cap com o tempo o cap fica branco pigmento vermelho então eu suspeito que seja essas interações crossing over troca de genes recombinações possa estar acontecendo isso é essa minha suspeição mas assim não encontrei até o presente momento nenhum artigo que demonstre isso em termos de cruzamento quantifique isso não sei então eu estou esperando a próxima geração F3 para ver se confirma o que eu estou suspeitando é possível que ocorra esse tipo de interação e principalmente considerando que esse bicho é tetraploide aí cara as combinações são múltiplas ultrapassa o nosso universo que nós estamos habituados e tendo em mente que já foram detectados linhagem hexa e octaploide como a gente não tem esse mapeamento dos peixes que a gente tem vai saber se a gente não tem alguma coisa dessa forma é possível é possível só não sabemos teríamos que ter um geneticista para fazer um cariótipo desses peixes ver como é que está o número cromosômico e por aí vai é um troço muito doido é isso que me encanta nesse peixe é isso que me empolga e aquilo que você comentou pelo artigo lá aqueles peixes que eles compraram lá na década de 60 eles vêm tocando mantendo as linhas com cruzamento em brilho e até hoje exatamente exatamente olha que ele chama atenção que o Yoshichi Matsui passou mais de 50 anos procurando Kingo Albino e não achava quando ele foi para os Estados Unidos o autor encontrou numa loja inclusive peixes que tinham vindo parece que de Taiwan se não me falha a memória Singapura Singapura aquelas bandas de lá e aí ele comprou um grupo e levou para o Japão porque até então no Japão eles não tinham encontrado Kingo Albino que é uma outra coisa interessante são dois pares de genes que tem que estar atuando para ter o albinismo né então essa frequência de interação gênica é um negócio um pouco mais complicado enquanto você tem num par de genes que você em F2 você tem 3 para 1 né 25% quando são dois pares de genes a coisa vai lá para cima né é 15 para 1 né você sempre coloca a a característica no como é que a gente fala é está me faltando o termo você tem que julgar na base 2 né elevar a potência 2 né elevar a potência 2 isso ainda bem que você salvou Mário você vê no caso do chocolate que são 4 né vai para 4 por isso que dá aquela combinação lá em cima e aí são interações 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 e essa que é a cachaça pô isso que me encanta a cada cruzamento que tem aqui o jacu aqui né vai de noite lá 2, 3, 4 noites seguidas olhando para a lupinha de noite para a lanciana surgiu alguma coisa nova qual é a surpresa e isso é que é gostoso agora na medida que você detecta alguma coisa diferente aí sim você começa a separar por exemplo eu hoje fiz uma separação de uma baciona botada de larvinha separei que eu tinha comentado antes todos os albinos dos não albinos e esse cruzamento é de uma linha de telescópio que eu fiz cruzamento com não telescópio então eu separei um grupinho de 4 irmãos dessa linha um de cor selvagem não telescópio um telescópio preto um chocolate não telescópio um telescópio albino então esses 4 peixes e eu tive uma desova do macho telescópio albino com a fêmea não telescópia de cor selvagem deu aquele monte de bicho albino e selvagem e do selvagem pela pigmentação olhando assim na luz ao natural tem os bichos bem clarinhos ou seja deve ter ali fatalmente chocolate eu vou pegar alguns depois para colocar numa plaquinha de PET e olhar no microscópio para ver as células pigmentares que aí eu já identifico direto mas aí eu preciso do microscópio né então eu tenho nesse cruzamento pelo menos 4 possibilidades olha bem selvagem telescópio e não telescópio black telescópio telescópio e não telescópio chocolate telescópio e não telescópio e o albino telescópio e não telescópio ou seja na realidade isso dobra viram 8 então eu tenho uma variabilidade a partir do cruzamento que eu fiz anterior com esse grupinho esse é um grupinho seleto é um tanque só para eles é um tanque só para eles você demanda espaço e tempo já falei isso antes né é espaço e tempo não é tempo deixa eu te perguntar esse é um dos fatores que dificultam muito o processo de seleção de crimes você tem espaço e poder esperar o tempo necessário para a expressão das características é aí eu estava em um aquário num cantinho do quarto ali perto da cama vai ser pior vai ser pior se a patroa se a patroa resolver deixar você com os peixes você está lascado não deixa ela ir para a decisão ou eu ou os peixes não que piora ô Mauro eu queria te perguntar o seguinte depois daquela conversa que nós tivemos sobre os albinos eu mudei radicalmente minha criação de albinos aqui sabe os albinos hoje eles estão sempre na sombra sempre em lugar diferenciado e você tem feito isso também com os kings? de um modo geral sim a partir do momento que eles alcançam um certo tamanho aí eu levo para fora para crescer então nas caixas depois que eles atingem um certo tamanho mas enquanto são novinhos tem isso sim inclusive deixa eu fazer um negócio aqui fazer mais uma molecagem se eu te mandar um videozinho agora dá para você mostrar aí para o pessoal tranquilo nessa separação que eu fiz hoje vou te mandar pelo whatsapp manda aí nessa separação que eu fiz hoje após separar as duas bacias eu estou conversando mas eu estou aqui dedilhando a bacia que estava com os albinos que está ao lado da bacia que está com os não albinos vocês vão ver a diferença da distribuição dos peixes na bacia os albinos concentrando-se na sombra na área mais sombreada e os pigmentados na área mais iluminada muito interessante me chamou a atenção e aí eu fiz esse videozinho muito sem vergonha para variar mas para demonstrar exatamente essa situação porque eu lembrei de você na hora do papo nosso do albinismo lá nos grupos e o tipo de manejo é necessário e diferenciado para por que? são as características dos bichos se você não der essa atenção a sua chance de ver bom resultado vai ser comprometida e isso me chamou a atenção a gente está falando muito do tema mas deixa eu dar só uma contextualizada para a turma toda além dessa questão que o Mauro estava comentando do canibalismo o que a gente teve nessa conversa anterior aí é porque os albinos quando a gente joga a comida na superfície e eles estão em lugar com excesso de iluminação eles não conseguem nem alimentar porque como a claridade para eles é incomoda é uma é uma limitação esses peixes eles têm uma diferença de desempenho completamente diferente dos demais então o que a gente passou a fazer depois dessas conversas nossas aí há algum tempo foi os albinos sempre estão em lugar em lugares mais escuros e sem a luz do sol direto em cima onde vai a comida as larvinhas aí observem que eu coloquei os albinos numa bacia azul para poder destacar olha a concentração deles cá embaixo onde eu comecei eles vão raliando dá para cima vai diminuindo diminuindo os bichinhos saindo da luz falando eu não quero luz não né eu quero um pouquinho de sombra e esses são os que estão mais na superfície agora eu fiz o contrário na outra bacia a minha volta foi ao contrário eu fiz tipo um oito a maioria dos sedimentados estão lá em cima e aqui embaixo onde está mais escuro tem pouco não sei então com quantos dias? uma semana para explodir em função da temperatura eles estão em torno de uma semana eles começaram a comer deve ter três ou quatro dias foi a desova daquele dia frio que você falou? pois é exatamente foi a primeira que eu não esperava foi uma surpresa para mim porque eu já vi inclusive mais tarde né e deu essa quantidade de bicho que está aí então esse comportamento dos bichinhos eles buscam um ambiente mais apropriado para eles né eles fazem esse deslocamento essa distribuição porque a luz incomoda muito se nós pensarmos em termos de retina quando a luz entra no nosso olho a nossa retina ela tem uma formação parece meio esquisita mas ela é ao inverso as células que captam a luminosidade elas estão lá no fundo da retina né então vem de trás para frente vem a célula fotorreceptora né depois tem uma célula bipolar que liga uma com a outra depois vem a célula ganglionar que vai formar as fibras nervosas para formar um nervo óptico e intercalado nessas três camadas celulares tem pigmentos de melanina células pigmentares então a luz ao passar por essas camadas de célula ela vai sendo filtrada para chegar numa intensidade lá nos fotorreceptores das células numa intensidade apropriada então para um albino uma luz no sol é como se tivesse ligado uma lanterna acesa no seu olho estou fazendo uma comparação grotesca né porque eu imagino algo mais ou menos assim então o bicho não enxerga nada ele fica cego então eu só levo esses peixes para fora depois que eles estão com um tamanho de pelo menos uns dois ou três centímetros e sendo que o tanque não está todo ele batendo o sol o tempo todo ele tem área de sombra e área de luminosidade aí eles podem transitar mas não ficam na luminosidade direta porque vai atrapalhá-los e uma informação adicional é que a água verde age como filtro e ajuda os peixes nessa hora também né a água completamente cristalina ela não auxilia nesse momento o peixe albino ele é um peixe menos resistente pela limitação visual dele né se ele tiver que competir com outros em pé de igualdade ele vai dançar por isso a criação de albino é feita separado dos albinos dos demais para ele não ter essa competição com outros peixes muito mais aptos né para a busca de alimento a competição toda né senão eles vão ficar para trás não vão desenvolver não vão ter alimentação adequada então o albinismo é interessante como uma característica inclusive de raridade mas requer a manutenção deles de uma maneira mais cuidadosa vamos dizer assim voltando lá no peixe né nos alevinos a forma de separar de identificar para a separação dos albinos e não albinos então é iluminar com a lanterna ou não não isso daí é para eu detectar se tem albinismo ou não depois que os bichinhos nasceram e começaram a nadar é nítida a diferença como é que eu fiz hoje aquela separação eu peguei uma mangueirinha dessas de aerador sim né pus uma bacia do lado da outra sim né enchi a mangueirinha d'água fiz um cifão fui assim literalmente pescando peixinho por peixinho um de cada vez com a mangueirinha aí transferi todos os albinos para essa bacia lógico que foi um ou outro ali não albino que eu depois peguei e coloquei de volta para outra bacia né eu fiz a transferência com uma mangueirinha daquela eles ficam bem a diferença é gritante depois que eles estão nadando pela coloração numa luz natural não ao sol estava e aí estava dentro da estufa ficou muito tranquilo eu poder fazer a coleta e separação dos bichinhos como era muito bicho eu fiz inicialmente com a mangueirinha fui capturando os bichos né passando de uma bacia para outra já nos finalmentos que eram poucos albinos na bacia dos não albinos aí sim eu uso uma piseta né aquelas pipetinhas de paster aí eu cato um a um na pipetinha e transfiro para outra bacia foi isso que eu fiz uma curiosidade quanto tempo você levou para poder separar esse tanto de filhote que apareceu e agora isso daí foi uma meia hora caramba você foi rápido para caramba mas você foi rápido para caramba quando eu introduzi no tema do albinismo tá mas para que que a gente quer albino né fiquei perguntando assim porque eu acho que tem esse lance da raridade enfim interessante agora é uma coisa que vai ficar pensando aqui né assim não sei se eu quero ver se o meu pensamento está correto que ficaria mais a nível de criador porque é um peixe que tem essa limitação não pode cair na mão de um aquarista qualquer que vai botar uma lâmpada em cima do aquário de não sei quantos watts de potência enfim né observa o seguinte é se nós olharmos o químio de um modo geral né grande parte das raças hoje existentes são todos bichos que foram extremamente alterados por mutações espontâneas que em condições naturais não sobreviveriam se nós pensarmos lá no grupo comparado com o barrigudinho com o selvagem né com aquela cauda longa ele é mais lento os selvagens levam vantagem o tempo todo a mesma coisa ocorre no químio né um químio de cauda simples né quando eu falo de dois lóbulos e não né ele é muito mais apto a se deslocar o grau de sobrevivência dele é muito maior e essas variações todas que foram selecionadas ao longo desses anos todos por ação humana por intervenção humana né eles são muito mais sensíveis em condições naturais a maioria teria tudo desaparecido observa o histórico do surgimento dos primeiros goldfish foi porque alguém detectou separou começou a cruzar em separado e chegou a essa cadeia que é hoje porque em condições naturais quanto mais coloridinho mais visível mais o predador vai em cima né então nesse aspecto nosso de pet e no caso de peixe existe uma grande busca pelo o diferente o mais raro observe imagina um peixinho um funazinho um ribuná né que é um funá um quindiozinho selvagem né com o colorido vermelho ele comparado com o riuquim quem que é mais ágil você pega o riuquim com aquela corcundona toda aquele bojo de barriga ele é muitíssimo mais lento do que um ribuná um funazinho então em termos de predador o riuquim dançaria numa boa no ambiente natural mas num contexto controlado o bicho tem um diferencial enorme e que o pessoal gosta essa é a questão do pet o pet está sempre demandando coisas novas novidades eu coloquei essa imagem aí porque eu acho que é uma imagem aí daquele livro agora desse ano agora essa imagem ilustra bem essa questão que o Ederson está colocando o bicho já vem sendo selecionado pelas exceções ao longo dos séculos que são milênios na realidade você pode ser milênio nisso pois é que a literatura traz já tem milênio nessa brincadeira mas a minha a minha questão até talvez eu não me expressei bem que é um peixe que por exemplo em nível do aquarista ele requer um cuidado pelo que vocês estão falando aí ele requer um cuidado diferenciado também então essa orientação ela teria que ir junto com o peixe digamos assim não tem dúvida a mesma coisa ocorre com Tchotengam o Miracel o Celestial a mesma coisa ocorre com Suihogam o olho de bolha não dá por exemplo para você manter num aquário um Tchotengam um Suihogam com os outros peixes eles não vão conseguir competir é até curioso que teve uma exposição que os chineses mandaram vários peixes desses para a exposição os peixes eram alimentados com o Hashi aquele palitinho japonês que os chineses também usam não sei o nome em chinês dar comida para o bicho na boca cara eles eram alimentados na boca porque a limitação deles em termos de busca de alimento e captura mas o albinismo nesse peixe ele não é assim esse grau de extremo do bicho não conseguir sobreviver não ele vai ter dificuldade em competir com os outros num ambiente que tem que disputar alimento se tiver alimento com fartura eles ficam numa boa eu recentemente por exemplo coloquei um tanque assim como tosaquim sem dúvida eu coloquei num tanque externo recente agora para crescimento um grupo onde tem albinos e não albinos mas eles já estão muito ágeis já aprenderam a comer ração beleza você julgou a ração eles sobem tudo para comer eu trabalho com ração estrusada que ela fica na superfície para que eu possa acompanhar o desenvolvimento dos peixes então eles sobem vem juntos todos eles juntos com ração suficiente não tem problema dessa competição e deles ficarem para trás então no ambiente externo então o fator limitante é muito no início depois que o bichinho cresceu um pouquinho aprendeu a comer ração eu estou trabalhando nesse contexto para ter hoje eu tenho Demekin albino eu tenho Watanay albino estou chegando no Ryukin albino e vou ter Tossaquim albino estou trabalhando nas linhas as linhas que eu venho desenvolvendo estou fazendo isso é ter um diferencial a questão é o PET demanda o tempo todo um diferencial uma inovação é isso que eu estou fazendo do atendimento do PET vai depender da indústria a indústria vai ter que bolar a indústria do PET no caso a indústria que vai ter que bolar um tipo de luminária que não seja agressivo para albino que não seja agressivo para albino que não seja agressivo para telescópio do mesmo jeito como eles ganharam nicho de mercado em cima dos peixes carnívoros então eles vão ter que voltar lá atrás e começar a atender também o pessoal que trabalha com o king sobre a questão do logista aí ele vai ter que ser treinado né ele vai ter que ter conhecimento em cima do peixe que ele está vendendo aí pode mudar quem está comprando eu imagino dessa forma né mas por enquanto não porque até eu tenho também aquela ideia que eu sempre falo né de mais pra frente que a gente sabe certificar criações né a certificação de criações que tem por espécie não por raça que está mais como que eu posso dizer assim ela está mais ela tem os procedimentos para a obtenção daquela raça então como a gente tem lá no Japão as fazendas que criam somente coraco as fazendas de criação de peixe que criam somente coraco certificado coraco quem sabe para o futuro teríamos aqui também no Brasil criações certificadas de king né e aí determinadas raças certifica por determinadas raças né talvez esse sim seria o papel da UNACWA né mais pra frente a certificação não somente a parte de exposição mas a parte de certificação também né é a médio e longo prazo é essa a ideia né nós temos um grupo de criadores diferenciados né que ofereça um produto que ele garanta é isso que você vai ter um percentual x desses bichos no cruzamento porque na realidade quando a gente pensa nessa certificação minoro em função dessa herança poligênica dessas combinações assim enormes né o que você pode garantir é que tenha um percentual x com aquelas características o próprio Ederson tava colocando da vez passada a questão lá dos que não me fala a memória não sei se foram o Rio Pinhos ou o Oranda que nasceu um escama de pérola não é isso não sei qual dos dois que foi é porque foram tantos cruzamentos como diria o Dorico Paraguaçu para trás mente né que a gente não tem esse controle então enquanto nós não fizermos um mapeamento e tivermos um acompanhamento genealógico das linhagens a chance de surgimento de aleatoriedade é muito grande por quê? porque o bicho é isso daí é muita combinação gênica muita e eu me surpreendi nessa linha aí do chocolate apareceu albino não tinha albinismo nisso mas apareceu né e mais ainda esses vermelhinhos pô que trem é esse né e isso que é a surpresa do 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 quando você tem determinadas combinações gênicas pinta vira e mexe pinta alguma coisa nova se for interessante você seleciona se não for você descarta né só pensando em termos do do visual do pet é pois é eu eu aqui na concordo sem dúvida né e quem sou eu inclusive para discordar né da sensibilidade muito maior do dos albinos né isso é comum inclusive não é só em peixe né tá muito claro isso né agora a minha experiência aqui que é muito limitada na verdade o Mauro na última vez que ele me passou alguns peixes não sei se o Mauro lembra ele me passou um albino é dourado ele é todo dourado e o albino né o olho vermelho tudo né e eu assim procurei acompanhar sabendo dessa questão do do albinismo né da da fragilidade maior normalmente né procurei acompanhar né assim é de mais próximo né inicialmente esses peixes estavam no aquário dentro de casa né e me surpreendi porque apesar da iluminação né ele é sim ele era um pouco mais sensível mas ele era é bastante robusto então ele competia sim sabe ele ultrapassou essa limitação eu acredito né é por é talvez não estivesse enxergando muito bem mas ele era muito é muito esperto sabe então ele ele ultrapassou essa limitação pela talvez pela agilidade ou pela adaptação não sei exatamente né e na medida que eu coloquei esse peixe aliás peguei o conjunto e coloquei na parte externa né uma caixa d'água estou com três caixas hoje e esse conjunto que estava dentro da minha na minha sala né num aquário de sala ele foi pra parte externa olha é impressionante como esse peixe cresceu e e ele tem um refúgio né de iluminação porque na caixa d'água tem uma parte que está com uma com uma tábua né está coberto então eu já notei que a tendência dele é ficar mais ali de fato né por causa da luz né e agora na medida que a água está ficando mais verde porque isso é relativamente recente o bicho está transitando assim você percebe né num com alguns centímetros dá pra enxergar né é e cresceu absurdamente sabe então é aquilo que a gente estava falando né eu acredito que que existe sim uma eles são mais sensíveis mas eles conseguem ultrapassar isso sabe assim no geral né pode ser que alguns casos tenha aí uma combinação genética que que tenha outras fragilidades né vamos dizer assim né e dificulte isso né mas pelo menos nessa nesse exemplar que eu que eu tenho aqui que veio do Mauro não o tratamento está sendo igual pra todos sem problema algum é porque o problema está lá no berçário no berçário depois que ele passou do berçário ele aprendeu a comer e aí ele aprendeu a se virar aí ele deslancha o problema é na hora lá no início na hora que ele está aprendendo que ele está cego ele não sabe onde que é a comida qual que é o formato que hora que vem e aí ele é um bicho bobo agora ele está competitivo sabe depois que ele chegou depois que o Mauro já 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 condicionou o bicho decolou aí é outra história eu não sei Mauro você lembra a origem você lembra a origem tem mais um detalhe nessa história que o que funciona a partir desse momento aí na água verde é o sistema olfatório cara e aí ele não perdeu o sistema olfatório perdeu visão não sei se vocês já tiveram algum caso de King ficar cego ele come se tiver se tiver comida suficiente que sobe pra ele ele acha a comida e come você lembra você lembra a origem daquele peixe Mauro por acaso o cruzamento é um albino o que você tem albino é telescópio ou não não ele não é mas é a origem de telescópio a origem inicial de telescópio eu devo ter te passado aí algum o atonai é não ele é um atonai mesmo mas assim ele é mas vem dos telescópios foi de cruzamento do fim ele tem uma cauda mais curta bem mais curta e é dourado muito bonito inclusive então você deve ter um fanteio albino é mas a origem foi dos telescópios os primeiros albinos que me apareceram aqui em casa curiosamente foram de Demekin de telescópio preto Curoi Demekin que por sinal ao que tudo indica é a origem tanto do chocolate como também do Seibun foi a partir do Curoi dos Black que surgiram essas outras mutações o Black foi uma das primeiras mutações dos telescópios é engraçado que vários autores relatam que o fato de ter telescópio preto tem uma correlação com a retina porque o queixo tem um olho maior uma retina maior e isso intensifica a síntese de melanina tem uma série de teorias nessa brincadeira já li várias coisas nesse sentido mas posteriormente a esses telescópios pretos foram surgindo outros hoje você tem Rantiu preto você tem Oranda preto vai tendo preto hoje em outras outras raças então são coisas que se relacionam essas características na realidade tem muita conjectura quando você pega os quadros genealógicos de King tem vários autores várias propostas grande parte suposição ou como é que eu vou dizer a pessoa deduz a possibilidade de ser aquilo vou dar um exemplo concreto o meu sonho de consumo o Tosakim se você olhar a literatura vários autores trazem que o surgimento do Tosakim foi um cruzamento de uma raça de Rantiu sem epitelioma o Ossakarantiu com Ryukin beleza Ossakarantiu um Rantiu de cauda bem aberto com Ryukin bom eu não tinha Ossakarantiu né parece que há uma variedade uma raça hoje que talvez nem exista mais então o que que eu fiz eu fui selecionando a partir dos meus Watonai pra chegar no Ryukin e fui buscando aqueles de cauda mais aberta é a professora herança poligênica você vai juntando 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 característico então o Tosakim ele tem o corpo de Ryukin ele é corcundinha pra inclusive equilibrar aquela cauda toda então eu parti desses peixes e hoje eu tô com os bichinhos bem próximos de Tosakim então você tem várias possibilidades de caminho por quê? foram tantos cruzamentos tantas misturas tantas combinações gênicas que você pode partindo de um determinado pressuposto chegar a qualquer local óbvio que tem que ter um direcionamento tem que ter uma base um ponto de partida né aí você tem que ter olhos como diz olhos pra ver conseguir perceber essa situação o que que me levou a acreditar na possibilidade de criar um Tosakim porque um dia os peixinhos que eu soltei num tanque da linhagem de Seibum apareceu um bichinho com a cauda um pouquinho mais aberta ligeiramente virada eu falei caraca esse bicho tá dando características de Tosakim então vou fazer esse treco e foi aí que eu comecei e aí comecei a selecionar 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 buscando textos que se aproximavam aquela projeção do possível Tosakim e hoje tô próximo dele o sujeito falava o seguinte o que você enxerga quando olha o que vê né porque esse é um processo e é um processo demorado e inclusive aproveitando esse comentário aquela questão que o que o que o que o minoro já colocou em outras vezes também da questão de certificação nos peixes a gente tem algumas dificuldades né porque uma coisa é o fenótipo e o fenótipo pode ser certificado aprovado e tudo mais agora o que que vai ser a herança genética daquele bicho ali é uma caixa preta aí é uma questão de confiança é uma questão do histórico do criador né por isso a necessidade de construir o histórico quem olhar pensar que a vida é um brinquedo vai ver só a criança nua lembra da música ou não vocês não lembram dessa música música que é essa não existe uma criança pobre ou rica não existe uma criança boa ou má a criança é só criança me parece que isso é dos enxutos e alagados ou secos e molhados secos e molhados o cara já tinha essa percepção na realidade o mundo de cada um é aquilo que cada um enxerga ninguém tem um mundo igual ao outro aquilo que você dá conta de ver de perceber é o seu mundo o recém falecido Maturana aí fala que falava né que não existe realidade externa ao observador né sim sim exatamente exatamente isso então à medida que a gente vai vivendo vai enxergando porque uma coisa é você olhar outra coisa é você ver tanto é que grande parte das coisas que a gente olha a gente não enxerga passa né até mesmo por uma questão neural né cerebral de processamento se você conseguisse marcar tudo igual uma filmadora a gente ficaria doido a gente não teria condição de processar tudo então o próprio cérebro faz filtros de uma série de coisas elimina uma série de informações capturadas inconscientemente mas não ficaríamos loucos não daríamos conta de processar tudo não tinha casamento que durava não né pois é boa é por isso vou voltar no seu ditado lá né casou deu certo beleza não deu paciência e é por isso que é importante a questão dos padrões né a gente pensando assim em termos de entrando nessa conversa assim que às vezes eu posso ter dizer olha muito lindo olha que peixe lindo eu tenho aqui né bonito é mas fora de padrão não pode ser bonito pra você não ser pra outro inclusive sim mas sim independente da beleza né porque às vezes olha que oranda bonito eu tenho aí vai ver o bicho com barulho fora de padrão então eu achei interessante isso aí que o Ederson falou né é porque a questão né da beleza do bicho fora do formato né fora do padrão né eu conversei muito já com o professor aí a respeito disso né tem mais de 40 anos que eu eu crio King e só agora que a gente está tendo essa essa abertura essa oportunidade de conversar principalmente com vocês que já tem acesso né a peixe de padrão o professor aí eu conheci há muito tempo e pedi o contato e agora estou voltando mas durante esse período eu sempre tive King's aqui em casa mas com são né são os King's comuns né de lojinha mesmo e tal mas eu tenho King's aqui de 5, 6 anos e eu tenho um cálico aqui qualquer hora eu vou fazer um um vídeo né ele não é um ele não tem um WEN desenvolvido não tem nada mas é um cálico maravilhoso e o peixe hoje deve estar em torno aí de uns quase 15 centímetros o peixe está enorme mas o peixe é lindo 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 mas totalmente fora de padrão ele tem uma cauda de véu né totalmente fora mas o peixe é muito bonito então assim eu tenho um tanque aqui né depois que eu comecei a ter acesso aos peixes né de raça mesmo mas eu tenho um tanque aqui que eu não abro mão dele né são os meus pets né são os meus né eles são lindos assim é igual o Edson falou se você colocar aqui não o peixe está totalmente fora de padrão não tem padrão nenhum não tem e tal mas aí eu já parei de reproduzir os né porque mesmo porque eu não tenho mais é é eu não tenho espaço aqui né e nem quero mais reproduzir depois do contato que eu estou tendo aqui com vocês eu não quero ter Mário eu estou aqui com né agora com os com os ranchus aí que que eu consegui lá com o professor tem uma que eu também vou fazer um vídeo faço questão de colocar pra vocês aqui que eu chamo de Branca de Neve que é um rancho lindo é uma ela é branca né chamada de Branca de Neve né acho que você também tem um né Mário acho que você tem um que tem que tem nome aí que você já comentou tem vários tem vários mas ela é linda já falei pro professor professor esse ano é dela aí eu tô com um macho muito muito bonito aqui também então assim é essa esse ano eu vou dedicar né ela já tá bem ela já deve ter uns dois anos pra três e ela tá esperando a época certa pra pra né esperando a primavera entrar eu sinto que ela tá esperando a primavera entrar pra ela poder desovar né e eu já tive desova aqui Enes aqui inclusive no leilão que teve aí eu peguei dois dois cálicos lá do do Sakai os dois cálicos o por sorte foi o macho uma fêmea pequenininhos eles chegaram aqui em casa e desovaram eu tô com o tanque aqui com a desova deles tem mais deve ter uns duzentos alevinos lá e já tão já tão bem grandinhos mas só voltando né só pra dar esse depoimento que realmente a gente tem aqueles pétis antigos né esse de cinco anos e que eu não abro mão deles não realmente é uma coisa uma cachaça né alguns dias professor mas agora não reproduz mais a Roberta mandou uma mensagem aqui que ela tá sem vídeo e sem áudio mas que ela queria te perguntar sobre o direcionamento que você tomou para a construção do cálico albino que você mencionou eu acabei de mandar pelo whatsapp para ela qual é a questão que apareceu só um pedaço para mim e eu não entendi qual que era a dúvida dela né bom então vamos esclarecer aí o cruzamento que eu fiz eu peguei um albino e cruzei com um cálico deu F1 né cálico e não cálico e todos não albinos depois eu cruzei cálico com cálico de F1 e aí saíram cálicos albinos legal você cruzou irmão com irmão ou filha com pai e filho com mãe não no primeiro cruzamento que foi de albino com não albino era um albino com cálico não albino que não tinha parentesco nenhum e inclusive o albino era DMQ telescópio né então eu peguei um telescópio albino cruzei com um cálico normal vamos dizer assim né F1 nasceu tudo o que não cálico e não albino aí eu cruzei irmão com irmã ok peguei não cálico e não albino cálico não albino irmão com irmã aí tirei cálico telescópio cálico não telescópio albino e não albino em F1 nasceram não cálicos e não albinos o que que é isso não 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 em F1 nasceram cálicos e não albinos nem porque o cálico é uma herança intermediária quando você cruza um cálico com um não cálico 50% da descendência é cálico ok seja ele na realidade é o seguinte vamos rebobinar e começar de novo é um caso de dominância incompleta não o cálico é herança intermediária o cálico é um resultado de cruzamento de match aquele que tem todas as escamas transparentes com aquele peixe de escamas totalmente metálicas quando você cruza os dois extremos um match e um não match todo metálico você tem 100% cálico na realidade existe um conflito de entendimento do que que é cálico o que que significa cálico presença de escamas totalmente transparentes e presença de escamas totalmente metálicas não importa a quantidade de cada uma você pode ter uma escama metálica e todas as outras transparentes ou uma transparente e todas as outras metálicas e são cálicas a variabilidade de escamas transparentes e metálicas é enorme então cálico é esse bicho que tem herança de escama metálica e escama não metálica lógico que no contexto de seleção de linhagem os cálicos foram direcionados para aqueles peixes que apresentavam as escamas transparentes e não transparentes mas com pigmentações azuladas com pontos pretos que isso era o ideal do cálico que antigamente lá no passado em língua inglesa eles chamavam de tiger do tigre ok mas hoje geneticamente é isso daí presença e ausência de escamas metálicos e não metálicos isso é a característica do cálico herança intermediária como que como que pronuncia aquele 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 o o o heterozigoto lá é o nacreos como é que pronuncia isso é o cálico não pois é mas é porque pelo texto aí do do Yamamoto é o ele ele diferencia ele coloca que o nacreos é o híbrido que é o que você está falando entre o metálico e o met que é o o tesão e o e o cálico ele ele coloca lá no texto que originalmente é referenciado como nacreos mas a nomenclatura é recomendada para qualquer grupo a nomenclatura cálica é recomendado para qualquer grupo que tenha três ou mais cores espalhadas pelo corpo ao acaso usualmente incluindo o azul é o jeito que está lá no texto então ao invés de três subdivisões em relação às escamas ele coloca quatro divisões o metálico o met o nacreos e o cálico é porque o cálico aí vem de uma tendência de coloração que você deve ter visto lá no texto que ele chama de sanchique que a pronúncia na modernidade é sanchoco então o cálico hoje desejável sanchoco significa sanchoco choco coloração pelo menos três colorações diferentes o padrão ideal de cálico é o sanchoco quando você vê por exemplo aqueles orandas coloridos cálicos que chama de azuma nishiki é esse padrão na realidade como as combinações permitem várias possibilidades tem os autores que chamam até de cinco cores e isso ocorre em qual grupo nos cálicos você pode ter um cálico totalmente branco ok com total ausência de melanina mas tem escama metálica e transparente isso é cálico lá na origem da mutação é isso daí aí os padrões de pigmentação que surgiram depois aí pô e japonês gosta de dar nome pra cada variabilidade que surge cara é difícil conversa com o Fuji que você vai entender isso que é um negócio complicado a Roberta mandou uma outra mensagem falando pra obter 100% cálico ambos precisam ser descendentes de cálico certo? não se você cruza dois cálicos você vai ter na descendência 50% cálico 25% metálico e 25% met só que o met parece que tem uma correlação com outros genes eles são bichos mais sensíveis igual o albinismo em Gupe que é semiletal né? então nascem poucos met às vezes dá 10% 12% e como eles são muito mais sensíveis tipo o albino no meio dos outros eles acabam não sobrevivendo e são eliminados então como o cálico é herança intermediária ele dois cálicos dá 50% cálico 25% metálico 25% metálico teoricamente né? isso é como diz a probabilidade de acontecer pra você ter 100% cálico é met com metálico não esse negócio do cálico pra mim não era claro que deveria ser olhado a escama e sim as cores assim ter 3 cores pelo menos alguma coisa assim e eu tô tentando entender o porquê disso vocês que são veterinários sabem que gato de 3 cores é tudo fêmeo certo? e o nome dessa cor de gato que é só gata de 3 cores é cálico então pra mim os peixes que tinham esse padrão parecido com aquelas fêmeas de gato cálico chama cálico também agora que o professor falou que é a transparência ou reflexibilidade da escama metálica ou transparente que faz o cálico não era um conceito que eu entendia mal entendia é isso? na realidade Fábio esse termo essas denominações que foram adotadas elas tem origem inclusive se não me falha a memória ou foi nos Estados Unidos ou foi na Inglaterra desse cálico foi essa mistura né de combinações a questão é que quando surgiram essas combinações com variabilidade de escama o pessoal começou a selecionar um padrão de coloração em cima do cálico e que passou a ser usado como sinônimo tipo não sei se você já viu em carpas em ciprinos carpas aquelas carpas que tem escamas grandes isso tem em King também eu nunca vi ao vivo já vi imagina que é uma outra mutação de escama que não tem exatamente a mesma correlação da carpa que na carpa essa mudança de escama está relacionada a dois pares de genes que dão quatro tipos diferentes de escama tem a carpa totalmente sem escama uma carpa de couro a carpa totalmente de escama normal metálica e dois tipos intermediários por serem dois pares de genes interagindo aí em King já tem King com escamas grandes diferente da escama normal mas eu não vi esse padrão semelhante ao de carpa então é uma mutação independente eles têm proximidade evolutiva o King da carpa se cruza dão híbrido mas não têm exatamente as mesmas características genéticas as mesmas mutações eu quero voltar nessa questão que o o Mário levantou aí assim para tentar entender essa diferença entre que no texto lá ele chama de cálico e esse termo que ele chama de necros uma coisa mais ou menos assim o que que seria essa referência que ele faz e para mim não ficou claro seria um cálico mais uma coisa é a questão das escamas a outra coisa é a questão da coloração em cima dessas escamas aqui ó essa aqui essa aqui é a colocação lá do texto só traduzida o Ederson aqui ó metálico em escamas normais com tecido reflexivo o match transparentes ou coloração desbotada sem tecido reflexivo o nácreos o híbrido desses dois e o cálico originalmente referenciado como nácreos mas a nomenclatura é recomendada para qualquer grupo que tenha três ou mais cores espalhadas pelo corpo ao acaso usualmente incluindo o azul é isso aí que foi o que o Mauro comentou aqui ó Mauro sobre a questão a origem é da sociedade na Inglaterra eles criaram essa terminologia que passou a ser adotada por todos aí deixa eu ver só para me tentar trazer isso para aquilo que eu enxergo né poderia usar como exemplo disso aqueles que ontem até a gente conversava né professor Mauro aqueles peixinhos que eu lhe mandei como exemplo desse que eles chamam de neclus que é um bicho que até eu comentei né estão sem graça e tal porque ele é a gente vê que é cálico mas ele não tem a pigmentação né assim seria isso exatamente é isso em função da pigmentação né ele não se enquadra nessa terminologia que está sendo na realidade ele convencionou chamar dessa forma você observa que esse artigo é um artigo mais antigo hoje isso não está sendo exatamente adotado dessa forma ok por isso que eu falei que os japoneses inclusive usa sancho três cores tem cinco cores tem até sete cores dependendo do 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 autor aí de quem fala que as combinações de colorações são muito interessantes no sentido de as células pigmentares elas podem estar na superfície na pele nas escamas e pode estar mais profunda está na derme que aí dá tons diferentes por exemplo o caso do olho azul ele é azul por quê? porque ele é para as células pigmentares que é melanose está profundo aí por questão de reflexão sai azul não é que seja azul o pigmento é preto né em nós humanos né tem essas essas diferenças o grau de profundidade que a célula pigmentar se encontra para refletir uma determinada tonalidade foi com a Roberta que eu estava conversando ontem eu confundi os mestres aqui não sei se não sei se ajuda não porque e não sei se é igual mas eu abri aqui uma coisa interessante da gente ver essa questão que o Mauro está colocando isso aqui é em buque você tem a epidérmica que a gente vê aqui ó isso aqui é uma escama retirada lá do dorso do peixe a epiderme que é o que a gente vê como a escama é só um pedaço e aqui ó olha ela arrancada e aí dá pra ver a epiderme que é o que está de fora a derme e a e embaixo ainda a derme aqui ó e aqui a gente tem portes mostrando a escama então assim a questão da pigmentação ela transita entre a escama e o tecido de suporte embaixo da escama exatamente isso é interessante chamar a atenção que a questão de coloração em peixe envolve uma série de aspectos além das células pigmentares que tem os pigmentos as colorações tem ainda as células reflexivas que são os iridócitos então a combinação disso de acordo com a profundidade que se localiza no tecido no corpo do peixe vai dar variabilidade de coloração a gente pode até um dia se for o caso combinar pra fazermos a discussão nesse sentido né mas são combinações que permitem múltiplas expressões vamos dizer assim é uma coisa eu tô aqui como eu tinha aberto uma revisão que eu tinha feito lá de coloração tem uma coisa aqui que eu acho que ajuda aí pra quem ainda não olhou pra isso com esses olhos que é essa questão da formação de cores então a gente tá falando o tempo inteiro de melanóforos eritróforos e aqui estão quais são as cores desses pigmentos então quando o Mauro tá falando ali dos xantóforos ali ó do amarelo que é aquele bicho que nasceu amarelo lá e ficou amarelo e essa imagem aqui que eu acho ela super interessante que é como que a gente vê os peixes que mudam de cor então aqui com a célula um melanóforo aberto dendrítico quando ele tá todo aberto e o peixe tá super colorido que é esse caso aqui e a medida que o peixe vai desbotando quando a célula se fecha e é isso aí que muda a cor dos peixes eu achei legal que eu já tava com isso aqui aberto pra compartilhar isso aqui com vocês e isso daí essa expressão essa mudança na distribuição das vesículas de pigmento dentro da célula estão relacionados com temperatura luminosidade liberação de hormônio saúde tem uma série de coisas que influenciam isso né além do fato de você ter células dessas modificadas por expressão gênica também no caso por exemplo do seibum e do chocolate você tem duas situações no caso do seibum geneticamente é inibido a formação de pigmento vermelho laranja então ele fica grafite no caso do chocolate você tem aumento tanto de melanina quanto de pigmento vermelho e mudança nas vesículas de pigmento nas células né então são várias conjugações nessa brincadeira a Roberta mandou aqui o seguinte para obter 100% cálico ambos peixes de escamas met e tradicional precisam ser descendentes de cálico certo por exemplo se pegarmos um animal de escamas tradicional com origem de progenitores não cálico com met de origem do cálico podem surgir cálicos ou ambos precisam sair desses 50% do que eu tenho conhecimento disso de leitura de literatura né porque eu não vivenciei cruzamentos disso eu nunca fiz um cruzamento de match por quê eu nunca tive um match como ponto de partida eu tive cálicos e metálicos do que eu tenho conhecimento não não importa essa origem porque a expressão gênica está na característica net e na característica metálica o cálico ele é só uma herança intermediária eu fico buscando quando tenho cruzamento aqui nas cimentas de filhotes de cálico se aparece algum match até o momento eu não encontrei na realidade parece que associado a essa característica de match tem outros genes deletérios então a sobrevivência de indivíduos match ou seja totalmente de escamas transparentes não é uma coisa muito frequente é o que eu já vi na literatura eu já vi na prática eu até hoje não vi um peixe totalmente match então eu fiquei só em dúvida com relação a um ponto isso que você apresentou Mário é da derme epiderme e endoderme e a pigmentação ela pode ocorrer pelo que eu entendi ela pode ocorrer em diversas camadas não é isso? ou na derme na epiderme ou na endoderme a pergunta é existe uma tendência ou se é do peixe mesmo mas existe uma tendência por exemplo se você tiver uma pigmentação maior na epiderme nas camadas mais dentro mais pra dentro a chance de despigmentação é maior ou menor dependendo de onde está essa pigmentação localizada essa pigmentação ou é indiferente? não sei responder vamos ver se o Mauro sabe bom do que eu já vi na prática especificamente em caso de Seibon quando o Seibon tem gênero de pigmentação ele vai perdendo a melanina perdendo a melanina vai ficando branco alguns exemplares ficam mais internamente com a mancha cinza azulada essas células pigmentares mais internas parece que ou demoram mais tempo para despigmentar ou elas não sofrem essa ação de despigmentação como meu tempo de acompanhamento disso é pequeno de 3, 4 anos eu não sei se eles vão despigmentar totalmente ou não estou acompanhando indo para ver na prática isso parece que a expressão gênica nessas células mais profundas ou não acontece ou é mais demorado Sérgio uma coisa que você tem que notar também no peixe que a escama ela passa uma por cima da outra e o que a gente pensa em 3 camadas às vezes fica até 9 camadas porque as escamas dependendo do ângulo que você pega a visão você passa por 9 camadas e muitas vezes por 2 camadas então a a superposição dessas camadas dá uma impressão óptica eu andei dando uma estudada assim o que porque a minha irmã é iluminadora e ela entende de luz como as frequências de luz passam nos prismas e a gente estava trocando e ela criava os betas com a gente também e a gente estava trocando ideias sobre essa e ela falou assim ela levantou essa hipótese de que como as escamas formam duas às vezes até três camadas dependendo do ângulo que você olha essa aprofundada na cor ou menos aprofundada que por exemplo é bem se olhando o chocolate por cima o seibum por cima você percebe essa superposição de camadas porque a beiradinha da pele dele você vê que é mais clara ela é é interessante essa coisa eu tenho conversado bastante com a minha irmã sobre a parte da física mesmo da ótica das cores dos bichos e é aí que você vê a cachaça mesmo eu vejo por exemplo o Mário que tem aquele monte de leviste várias cores vários padrões nossa a cachaça é violenta mesmo né nós temos que ter em mente que tem uma outra coisa nessa história toda e da física né aquela cor que a gente está vendo ela não é real o mais engraçado é isso né porque em função dos pigmentos né a célula tem absorvem aquele comprimento de onda e refletem aquilo que não absorve então a cor real não é não é real não é verdadeira é aquilo que é refletido que não foi absorvido nos raios luminosos quer dizer muito doido né mas doido no bom sentido é divertido é muito interessante tudo isso é um cristal né é uma lente é um cristal é escravo e dependendo do ângulo que você pega da que dá a refração da luz você vê outra cor tanto que tem certos cintilantes que você só vê com determinado ângulo de luz e tem peixe que você vê a cor dele bonita por cima e tem peixe que você vê pelo lado que é vamos dizer e o que interessa o peixe é o contrário quem está dentro da água vê ele o mínimo possível né sim vamos dizer lá na essência da pressão seletiva na natureza né é disfarçar a cor tem muito peixe que tem cintilante porque a água faz assim e o olho do predador fora d'água balança a água e a escama também segue esse padrão e é o stealth né mas é isso até é uma coisa que eu gostaria assim de propor nesses encontros nossos que tem sido muito proveitosos sim porque cria umas curiosidades pra gente estudar nesses 15 dias é falar mais dessa parte dos cromatóforos mesmo de como é eles se entrelaçam por exemplo o laranja o inibidor do laranja a melanina alguns termos que eu desconheço por exemplo as melanócitos tudo bem são as células e as células vermelhas a nomenclatura delas essas coisas pra ser mais fácil da gente conversar entre a gente assim falar um jargão que facilite o entendimento né que agora eu tô bem novo nos quindos mas essas partes de peixe dessa parte das cores já é bem antigo é uma curiosidade antiga é a cachaçinha velha que eu tenho também e eu eu criei tedrosófila já que esses negócios de cor padrão gênio não sei o que então eu nossa eu adoro isso aí pra mim essas conversas nossas de sábado estão sendo altamente cachaça eu vou eu vou eu vou colocar essa tabela aqui com os nomes dos pigmentos lá junto aí na edição aí e e e depois isso aí vai pro grupo todo aí também viu Fábio a gente havia combinado de a gente cumprir aí horário pra poder não estourar e olha lá o Ederson já tá ali ela mantém o casamento a carne já descongelou o Sérgio a patroa já tá esperando também um abração pra todo mundo ótimo domingo bom final de semana Mauro muito obrigado muito obrigado grandes ensinamentos muito obrigado pelo compartilhamento do trabalho muito obrigado pela leitura em conjunto o trabalho é do conjunto né estamos todos aí batalhando nisso aí pra gente construir algo novo essa é a nossa a nossa cachaça do grupo né isso aí se eu puder ajudar tô aí isso aí um grande abraço minoro termínio boa semana boa semana boa semana pra todos um abraço aí bom fim de semana Bruno tudo bom valeu tchau tchau Obrigado.